Mãe, ela tá abrindo. Você que tinha que vir aqui, meu bem. E lá em cima, ela tá abrindo, amor. Meu bem. Tá abrindo. Tá abrindo, amor. Tá filmando? Tô filmando, meu bem. Tá abrindo. Não, tá pegando. Tá abrindo. Mãe, quando vem ajudar, ela abrindo. Tá abrindo, todinha. Tá abrindo, meu bem. Que coisa linda, amor. Que lindo, meu bem. Esse cabo de abrir. Conseguiu, né, meu bem? Olha aí, cara, e abrir. O mais quando vem, ela ajuda ela a abrir. Aí, cabo de abrir. Abriu tudo. Pronto, ela pode se filmar, ela. Tá boa. Abriu, né? Tá boa, ela abriu tudo. Tá boa, ela marca isso, não. Tchau. Obrigado.